Um jogo truncado. O Barretos veio a Matão para se defender, como uns 11 jogadores atrás da linha da bola. Foi o primeiro jogo do novo time da Matonense frente à sua torcida, que compareceu em bom número, mesmo pagando ingresso em jogo treino. O time de Matão só chegou com perigo aos 13 minutos de jogo. Jardel fez uma jogada pela esquerda e no cruzamento o Pituca quase marca. Bola para escanteio. Na cobrança, nova chance Matonense. Depois do lance, uma pequena confusão entre os jogadores, mas ficou por aí. Aos 30 do primeiro tempo, Jean Carlos perde gol feito. E o primeiro tempo acaba assim, 0 a 0. No segundo tempo, Iturroque faz mudanças. Tira João Paulo, volante, e em seu lugar coloca Denner. Só que vai para a ala direita. Bruninho é deslocado para o meio. O jogo continuou truncado, com total domínio do Matonense. Logo no início do segundo tempo, Jardel não domina e perde gol feito. O técnico Iturroque fez várias mudanças no time, mas a Matonense, apesar de dominar o jogo do início ao fim, não conseguiu furar a defesa adversária. André Cunha e Jardel pararam com a nossa reportagem após o jogo, que terminou 0 a 0. Eles destacaram principalmente a dificuldade em jogar com uma equipe com proposta defensiva, como foi a do Barretos. É um dificultor, acho que sim, mas criamos chances. Poderíamos até ter vencido a partida. Foi normal, na fase de preparação. O importante foi um teste bom. A equipe do Barretos foi muito bem também. Marcou bastante. Mas o mais importante foi o teste. Acho que a equipe conseguiu criar, que é o mais difícil. Caprichar mais nas conclusões, que a gente vai acabar saindo com a vitória nos Jals. A Matonense jogou na última terça-feira contra o Linense. Time de primeira divisão jogou com o Barretos da segunda divisão. É bom esses testes diferentes, porque uma equipe joga diferente da outra. O Barretos veio aqui e não queria levar gols, não queria sair daqui derrotado. E veio pegando todas. Sim, é importante porque a gente precisa entrar em ritmo de jogo. Eu mesmo cheguei depois, que a maioria também, mais alguns jogadores. Vamos para a gente poder entrosar um pouco, saber do jeito que gosta de receber a bola. Mas acho que foi bom, foi válido. Deu para correr bastante todo mundo. Esperamos que domingo de manhã a gente possa fazer o melhor jogo ainda e poder fazer os gols para que a gente possa vencer. Agora, o motivo de jogar pela primeira vez frente a torcida. O torcedor compareceu, apesar do horário, sábado, 10 horas da manhã. A equipe entrou um pouquinho nervosa em campo, depois conseguiu se encontrar um pouco mais. Você também sentiu isso ali de dentro? Não, mas não é nem nervosismo. Acho que jogar 10 horas da manhã é complicado. Acho que é a primeira vez que eu jogo nesse campo também. Mas a gente está se acostumando. Acho que isso não influencia. Claro que a torcida é bom, a nosso favor. Quando jogamos em casa, vamos precisar dela. Acho que temos que ter o apoio dela para que a gente possa ter mais motivação ainda para correr dentro de campo. Agradecer a Deus pela oportunidade. É um jogo difícil. A gente sabe que essas divisões menores, A3, a Bzinha, é muito mais corrido do que até a própria A2 e A1, que é mais cadenciado. Mas tivemos bastante chance ali na frente. Até eu mesmo tive uma chance, achei que o André ia bater no gol. E acabei não reagindo muito rápido. Ele foi tentando dominar a bola e acabou escapando. Tive mais uma chance de caber o goleiro deles e acabou fazendo uma grande defesa. Mas isso é importante, é estar trabalhando forte, que nem hoje. A gente fez boas jogadas ali na frente, criamos bastante. Temos certeza que no campeonato vai dar tudo certo. Agora o torcedor compareceu, apoiou a equipe. Foi bom jogar pela primeira vez na frente do torcedor matonense, para o torcedor também ir se ambientando com a equipe. Com certeza, infelizmente, tivemos um resultado positivo nesse dia de hoje, que foi um empate. Mas eu tenho certeza que o torcedor saiu satisfeito. E pode ter certeza que nós daremos muita alegria. O torcedor compareceu, apoiou a equipe, mas o jogo acabou 0x0. O Barretos veio com uma proposta de jogo, professor, que dificultou e muito para a matonense. Foi um belo teste, porque eles jogaram todos eles aqui atrás, explorando o contra-ataque. E a matonense teve que se virar dentro de campo. Na verdade, foi bom isso. Foi bom porque talvez seja o que nós iremos encontrar na primeira partida contra o Batataes aqui. O horário do jogo, o clima, então é tudo que nós iremos encontrar daqui a uma semana. Mas eu gostei, principalmente na segunda parte ali, nosso time chegou bastante, criou bastante. O André Cunha dando bastante opções no lado direito, em termos de cruzamento, em termos de finalizar. Nós chegamos a finalizar várias bolas, então isso foi importante. Eu gostei dessa parte. É lógico que temos muito que melhorar, temos muito para corrigir. Principalmente essa segunda bola, quando tem o rebote, nós não podemos perder. Temos que estar em um time bem compacto. E tudo coisa que nós temos para corrigir durante essa semana. Agora, a gente sentiu, Ito, algumas vezes a equipe saindo para o contra-ataque e afunilando um pouco pelo meio, sem abrir os laterais, numa defesa fechada, como a do Barretos. O senhor viu isso de fora também? O senhor sentiu isso em alguns momentos do jogo? É como eu digo, início de trabalho, a transição de bola nossa, a transição de passe, tem que ser um pouquinho mais rápida para a hora que a bola estiver sendo trabalhada pelo meio, essa bola chegar na lateral com um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais eficiência. E isso é trabalhando, é o dia a dia, é o ritmo de jogo que vai dando essa situação. E eu acredito que nós temos tudo para melhorar, cada quesito que nós temos trabalhado, e que a gente possa fazer uma boa competição. O Matanense jogou com o Alinense na terça-feira, um jogo diferente, o Alinense joga em outro estilo, o Barreto joga bem fechado, marcando, correndo, não querendo tomar gols. Isso é importante para a equipe antes do campeonato da Série A2, porque os adversários aqui em Matão deverão jogar fechadinho também. É, foi como eu disse anteriormente, né, foi bom que eles vieram nessa proposta de jogo, porque eu acredito que é o que nós iremos encontrar contra o Batataes aqui no próximo domingo. Então foi bom, porque nós temos que criar situações de chegar lá na frente, situações ofensivas, nós temos que fazer uma transição rápida de meio de campo para o ataque, mas ao mesmo tempo ser um time equilibrado atrás, né, para não ser surpreendido em contra-ataques. E isso aí foi bom, então foi bom essa proposta do Barretos para que a gente pudesse treinar.